A atriz Mariana Rios anunciou neste sábado, 11, em seu perfil no Instagram, que sofreu um aborto espontâneo e perdeu seu bebê. Ela publicou um texto de cortar o coração, em que se despede do filho. — Te recebi dentro de mim com todo o meu amor — escreveu. No último dia 2, ela disse que esperava seu primeiro filho, com Lucas Calil. Seu coração que batia acelerado e forte, de repente parou. — Você precisou partir, e não me sinto no direito de questionar a decisão de Deus. — Apenas aceito e confio que tudo o que acontece é para o nosso bem — disse Mariana na postagem. Só quem passou por isso é capaz de mensurar a dor que estou sentindo. — Você foi muito amado a cada segundo, em que aqui esteve e sempre será. Te espero de coração aberto, se desejar voltar, sentindo-se preparado. — Obrigado, meu Deus, pela oportunidade de poder cuidar desse espírito, o tempo em que ele precisou de mim. E fico aqui com a certeza de que o momento certo virá, se for a sua vontade, acrescentou. — Música — Música — Música — Música Legenda Adriana Zanotto